A notícia aqui embaixo é de que Madonna foi internada na UTI por uma infecção bacteriana e cancelou a turnê mundial. A notícia lá em cima é de que a gente tem uma Vênus em Leão em aspecto desafiador com Urano em Touro, assim na Terra como no céu. Entendeu? Não entendeu? Então eu vou explicar. No vídeo de hoje eu falo sobre Madonna e o aspecto astrológico mais difícil que a gente está atravessando no céu desses dias. Bora conversar sobre isso? E para muito além disso, bora falar de autoconhecimento a partir de alguns exemplos? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também várias outras produções de conteúdo da astróloga no Instagram e no site oficial. Bem, moçada, gostaria de conversar hoje sobre essa quadratura que está rolando no céu, essa tensão. Bom, essa tensão e esse movimento, eu comecei falando sobre notícias do céu e da terra porque eu gostaria de entrar na lei da correspondência. A lei da correspondência é uma das sete leis do hermetismo que explicam o funcionamento da vida e do universo. Hermes de Trismegisto foi um grande sábio do Egito Antigo que tentou explicar, que explicou a sabedoria da vida e todos os mistérios da vida a partir de sete leis que se forem compreendidas na sua profundidade vão conseguir situar a gente aqui embaixo de uma série de questões. A lei da correspondência que explica e justifica a astrologia é a seguinte Tudo o que acontece em cima, acontece embaixo. O que acontece embaixo, acontece em cima. Portanto, assim na terra como no céu. As leis herméticas se tornaram tão importantes, tão profundas, tão sábias e tão direcionadoras do mundo que grandes livros sagrados como os Vedas ou a Bíblia se basearam nas leis do hermetismo. Então é a partir disso que a gente entende que o que acontece em cima reverbera sim na vida da gente aqui embaixo. Bora tentar entender os últimos exemplos dessa manifestação no céu e na terra para a gente entender de que maneira outros aspectos vão funcionar na vida da gente a partir desses dias. Bom, vamos lá. O céu do momento. Nesses últimos dias, entre os dias 20 e 28 de junho, a gente teve Marte que está se desfazendo agora da sua quadratura, do seu aspecto desafiador com Urano. A gente estava com Marte em Leão. Vamos tentar, vamos destrinchar esse arquétipo? Marte é um arquétipo de masculinidade, de masculino, às vezes um homem. Em Leão a gente está falando de uma, ou melhor, também Marte a gente está falando de um militar. Em Leão a gente está falando de uma celebridade, de um rei, talvez de uma figura de alto patente, de alta patente, de alto escalão. O que a gente viu durante esse período? A gente viu nada menos que a possibilidade do começo de uma guerra civil na Rússia. A gente teve ali a história do Prigojin, que é o chefe do grupo mercenário Wagner, numa baita de uma tensão entre o ministro da Defesa, os generais das Forças Armadas russas e o próprio presidente Vladimir Putin. Foram vários leões, vários reis, figuras de alta patente rugindo uns com os outros, em estresse com Urano. Urano, para a gente, é sempre um planeta que nos fala de reviravoltas, de coisas inesperadas, de algo súbito que está fora do nosso radar. E foi isso que todos nós acompanhamos no último final de semana. Aliás, muitos permaneceram grudados na TV porque havia mesmo a possibilidade de uma grande reviravolta. No final das contas, parece que a coisa se abafou, mas não se resolveu. Ainda há algo que ser dito. Na verdade, pouco se sabe sobre exatamente o conflito que aconteceu. E isso ainda pode ter desdobramentos, sim, sem sombra de dúvidas. Espero, imagino que até a lua cheia, porque afinal de contas é no clarão do luar que a gente vê uma série de coisas chegando ao seu apogeu, ao seu clímax e trazendo respostas para a gente. Então, bora acompanhar? Agora, em se tratando do céu, do momento, agora eu queria voltar para Madonna e para Vênus. Porque se nessa semana a gente teve Marte em tensão com Urano, agora a gente tem a Vênus em tensão com Urano. Então, do que a gente está falando? A gente está falando do arquétipo de um feminino. A Vênus pode ser uma mulher, pode ser uma figura das artes, porque afinal de contas a Vênus é deusa das artes, do relacionamento, da arte, da cultura, da diplomacia. E em Leão a gente está falando de uma figura de alta patente, do alto escalão, uma figura de grande brilho pessoal, uma grande artista, uma grande celebridade. E no final das contas, o que se manifesta cá embaixo é justamente Madonna, quem é a grande rainha do pop, de repente vivendo aí as desventuras de uma tensão com Urano em touro. Urano, todas as vezes que está em jogo, simplesmente muda a configuração, muda as regras do jogo e traz para a gente algo completamente súbito, de novo, inesperado, é o plot twist da história. Agora, mais sincrônico ainda é a gente perceber que no mapa de Madonna, Madonna é leonina, tem aspectos importantes e outros planetas em Leão e tem um Marte em touro. Então, esse aspecto em cima do mapa de Madonna fala de problemas de saúde, porque ela tem sol de casa 12, numa tensão com seu Marte Natal, que fala de dor, né? Então, vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Eu, sinceramente, espero que não passe de um grande susto e que ela volte para a pista, to the dance floor, porque neste final de semana, minha querida, eu estarei orando, rezando, cantando e dançando em seu nome. Então, salve a rainha! Tomara que ela passe por essa, que seja apenas um susto. Agora, a questão é a seguinte, se isso manifesta na vida de Madonna, manifesta na vida de todos nós. Então, eu gostaria de falar dos efeitos dessa quadratura de Vênus com Urano na vida econômica e na vida relacional. Bora falar de economia? Bom, vamos lá. Entre nós, meros mortais, a Vênus tem todos esses significados que eu já falei. Mas, além deles, ela é também a deusa dos prazeres e a deusa dos pequenos benefícios, dos presentes. Ela é conhecida como a pequena benéfica. Por isso, muitos ganhos podem estar em perigo e, digamos, sujeitos a alterações e riscos que aparecem da noite para o dia. Notícias sobre economia, dívidas, falências e oscilações financeiras, perda de dinheiro. Tudo isso está no nosso cardápio de possibilidades para esses dias, como eu já falei, do dia de hoje, de 28, ou melhor, hoje é 29, até o dia 4 de julho. Tá bom? Aqui a gente pode colocar no cardápio, inclusive, moeda virtual. Porque moeda tem a ver com recursos, dinheiro tem a ver com touro. E Urano, tecnologia, portanto, dinheiro virtual, dinheiro tecnológico. Bom, esse é um momento bastante arriscado, portanto, para os negócios. E a gente pode ter resultados imprevisíveis, portanto, cuidado. Agora, eu queria falar dos relacionamentos, porque é o que mais nos importa, né? Geralmente, é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar. A Vênus é a deusa dos relacionamentos e os casais podem viver dias difíceis a partir de conflitos inesperados, de algumas descobertas, né? De coisas que... Elementos novos que entram em cena, revelações, disputas, inclusive separações. Mas como o Urano vai e volta, existe a possibilidade de separações momentâneas que dão aquela chacoalhada ou aquela arejada no relacionamento e depois a gente retoma. Tá bom? Como eu escrevo no texto que eu publico no site, esse é um momento de grande instabilidade para aqueles que estão começando a flertar, para quem está começando com o seu crush, seu crushinho, sua crushinha, né? E também para pessoas que têm relacionamentos longevos, relacionamentos sólidos. Então estamos todos suscetíveis a essas variações para esses dias. Parte dessa tensão com o Urano nos fala não apenas, inclusive, de imprevisibilidade, mas também de algo, e isso é importante que se diga, que aconteça de maneira violenta. Tá bom? Algumas das manifestações de Urano têm a ver não apenas com o uso, por exemplo, de uma palavra mal empregada, bastante desastrada, a coisa sai torta, quem apanha lembra muito mais do que quem bateu, conhece essa frase, né? E reações súbitas, agressivas e chocantes, no sentido de chocar o outro. Eu quero chocar você, quero te deixar em estado de choque, quero que você aprenda alguma coisa, que você ouça alguma coisa, que você compreenda alguma coisa, de uma maneira súbita, às vezes enérgica, porque o companheiro ou a companheira às vezes não estava entendendo antes, e aí de repente você precisa de uma chacoalhada para entender. Então esse é o chacoalhão, tá bom? Bom, como eu escrevo no texto, Urano em jogo nas relações fala principalmente da necessidade de liberdade e de arejamento nos acordos românticos. Vez por outra, a gente precisa reconhecer com mais clareza o nosso senso de individualidade, mesmo a dois. Estamos juntos, mas onde a gente começa e onde a gente termina, né? Ou seja, dá um pouco de tempo, dá um pouco de espaço para a gente descobrir na gente e também no outro o que é único para a gente, o que é significativo só para a gente dentro das relações. E se a gente entender isso, talvez essa seja a chave para viver essa tempestade do final de semana. Portanto, gostaria muito de dizer o seguinte, que desapego não é desamor. Queria muito trazer uma frase do Oxo, que é, muita gente vai dizer, né? Meu Deus, a Aline está trazendo Oxo. Oxo é uma das figuras mais contraditórias que se possa imaginar. Foi uma figura que traduziu grande parte do ensinamento antigo indiano, né? Para os tempos modernos, pós-modernos, de uma maneira absolutamente vibrante e que atravessou gerações, né? Muitas pessoas até hoje leem Oxo porque ele foi de uma sagacidade incrível. Entretanto, uma pessoa absolutamente contraditória na sua biografia, as situações absolutamente absurdas, né? Nós sabemos disso, há inclusive filmes que falam sobre isso. É muito interessante também perceber que no mapa do próprio Oxo ele tem 500 planetas num determinado signo em quadratura com Urano. Então, ele é uma pessoa chocante, ele é uma pessoa que vem aqui para mudar o status quo e nos fazer pensar pelo bem ou pelo mal de maneiras completamente diferentes. Mas, o Oxo tem uma frase que eu acho que serve de faraó para a gente nesses dias e eu queria muito que a gente entendesse isso tentando desconectar um pouquinho sobre se esse cara vale ou não vale, se é bom ou não é para além dessa coisa simplista da gente dizer que fulano é do bem ou é do mal. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo. O Oxo diz o seguinte se você ama uma flor não a colha porque se você colhê-la ela morre e deixa de ser o que você ama. Então, se você ama a flor deixa estar. O amor não está na posse o amor está na apreciação. Em última instância as tensões de Marte e Vênus em Leão com Urano nesses últimos dias nos falam de várias contrariedades reveses e atitudes surpreendentes que podem mudar o curso dos acontecimentos de uma hora para outra. Que tenhamos, portanto, sabedoria para perceber que o plot twist também faz parte da vida da gente. O plot twist não é aquele efeito das séries e dos filmes que muda o curso do roteiro de uma hora para outra e você acha o filme super interessante? Quem sabe esse também não é um dos elementos que muda a vida da gente de uma hora para outra e também possa deixar a vida muito interessante. Enfim, queria saber quais são os seus comentários, a maneira como vocês entendem isso, a maneira como vocês estão vivendo isso, como esperam passar por isso. Bora conversar aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Bom, já estou cestando deixo para vocês os vídeos mais importantes dessa semana e outros vídeos no canal, divirtam-se, vocês podem maratonar à vontade e semana que vem tem mais. Um ótimo final de semana para todos nós, que o céu nos guie e que o amor nos transforme. e que o céu nos guie e que o céu nos guie e que o céu nos guie